Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição da Ivone Lara da Costa e de Délcio Carvalho. Acreditar! Dona Ivone Lara nasceu no Rio de Janeiro em 1922 e faleceu em 2018. Cantora, compositora, enfermeira e assistente social. Ela foi a primeira assistente social mulher no Brasil. Ela era considerada a rainha do samba e foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo para uma escola de samba, no caso, Império Serrano. O pai era violonista, saía no bloco dos africanos. E a mãe era soprano e cantava nos ranchos carnavalescos. Aos três anos morre o pai, então ela é criada por um tio, que lhe ensina a tocar cavaquinho. Mais tarde, ela teve aulas de canto com a dona Lucília Guimarães, esposa de Heitor Villa-Lobos. Ela se casou com o filho do presidente da escola de samba, Prazeres da Serrinha. E é lá que ela conhece alguns dos compositores que mais tarde vieram a ser seus parceiros. Em 1965, então, ela assina o samba-enredo da Império Serrano, como a primeira mulher que fez o samba-enredo. Ela fez uma carreira de enfermagem, prestou um concurso no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro e lá ela se especializou em terapia ocupacional com a médica Nise da Silveira. E ela é responsável por implantar uma terapia musical com os pacientes e os familiares desses pacientes. Em 1977, ela se aposenta e passa a se dedicar exclusivamente à carreira musical. Essa música, acreditar, foi gravada pela Beth Carvalho no álbum Pagode de Mesa ao Vivo. Vamos? Acreditar, eu não recomeçar, jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele lhe carregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar, 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 acreditar É ou não Recomeçar, recomeçar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Não sei se você me enganou Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou Não sei se você me enganou, pois quando você não tem Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou Pra trás A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria cantar aqui com vocês E quando for sair de casa Se proteja, ok?